Atenção, mamães e papais! Chegou a loja online do Lucas Neto, com muitos produtos legais. O site é lojalucastum.com.br e já tá bombando! Essa é a única loja oficial do Lucas Neto e você não precisa nem sair de casa para comprar. Que beleza! Não gasta gasolina! Nesse site, também tem produtos da Gi, hein? Beijinhos! E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos do Lucas Neto. O que é patrocinado pelos produtos do Lucas Neto? Isso é patrocinado pelos produtos da Gi, hein? Pra vencer o mal, nada pode nos parar! O que foi isso? Terremoto? Fim do mundo? Médicos? Ambulância? O que é isso? É o fim do mundo! Então foi você, Giovanna! Sim! Você tinha que ver a sua cara! Então quer dizer que você gosta de pregar peça nos outros? Sim! Então se liga, dona Giovanna! Vem aqui pra eu te contar uma história de dois irmãos que adoravam fazer isso! Tá bem! Era uma vez uma irmã que adorava pregar uma peça... Pessoal, espera! Antes de você começar a contar a história, o pessoal de casa tem que se inscrever no canal! É verdade, Gi! Ei, pessoal! Estamos quase batendo 30 milhões de inscritos! Então se inscreve no canal agora pra ficar legal! Mas o pessoal de casa só vai se inscrever se a gente cantar a música se inscreve no canal! Tá bem! Então vamos nessa! Se inscreve no canal pra ficar legal! Se inscreve no canal pra ficar legal! Vai, vai, vai! Se inscrevendo sem parar! Escrito aqui na tela, nós vamos brincar! Agora é hora da historinha! Tchau! 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 Essa geladeira velha não tá funcionando, então vou usar ela pra pegar uma peça no meu irmão. A hora do lanche é uma hora muito especial, mas antes de lanchar, a gente precisa lavar as mãos. Que fominha! Que horror! Ela entrou dentro da geladeira, isso não pode. Calma, Gi. A geladeira tava quebrada, e aí ela entrou dentro pra enganar o irmão. Mesmo assim, isso é muito feio. Eu também acho, mas vocês acham que o irmão dela deixou por isso mesmo? Olhem só o que ele fez. A hora do café da manhã é o meu momento preferido. O que é que ele fez? O que é isso? 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 O que é isso?